Mas tem uma coisa que é fato, quando nós fomos nos casar, porque nós não nos casamos logo que nós nos reencontramos, nós fomos viver juntos, a gente tinha uma série de limitações financeiras, não dava pra casar. Tava sem grana. Broke, completamente. Broke, que tava quebrado, né? Quebradaço, quebradíssimo. E aí, vamos viver juntos, né? É casar, né? E por ocasião da gente mudar pro apartamento que a gente mora, a gente tava numa condição melhor e veio pra mim um documento pra assinar pra compra do apartamento. Aí veio lá, Paulo Cavalcante Muzi, médico, solteiro. Ah, foi a treta que você não assinou. Nossa. Falei, solteiro? A treta que você não assinar o contrato lá no estande de venda, puta. Tenho duas filhas, sou solteiro. Não. Tretou total, né? Que não assinou, não assino. Sou filho de chocadeira agora, eu virei, peguei, larguei a caneta, eu não assino isso não. A Roberta quase me arrancou os cabelos. Como assim? Eu não sou filho de chocadeira, aqui tem que estar. Paulo Cavalcante Muzi, médico, casado. Foi tretaço isso, né, cara? E aí, a gente casou. Mas por que eu tô te contando essa história? Porque existe uma preparação pro casamento. E o padre que nos casou, né, muito amigo nosso, né, o padre Edgar, uma pessoa queridíssima, ele se surpreendeu com a resposta que eu dei quando ele falou assim, qual é a maior qualidade da Roberta? Eu falei, a conexão. A Roberta, ela consegue se conectar com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa que mais ignóbil desse mundo. Pode ser um monstro, pode ser um lobisomem. Ela consegue achar um lugar comum pra se comunicar com essa pessoa. Ela é excepcional nisso, né? E, na verdade, eu acho que esse bluetooth aí foi ela que ligou em mim e não o contrário, né? Porque nós, em determinada fase da nossa vida, Val, por tudo que tava acontecendo e aquilo que a gente tinha que lidar, né, a gente teve muita conversa dura, mas muita conversa difícil. Crescer não é fácil, né, cara? A gente falava pelo telefone, eu tava às vezes no plantão na madrugada e ela tava acordada trabalhando, né? E a gente tinha conversas duríssimas. Ela vai falar pra você, é brabo, né? A gente discutia é sempre muito duro. Por quê? A gente não perde respeito um com o outro. Segundo, existe a necessidade de pontuar tudo que tá acontecendo, então a gente traz a tona e coloca as cartas na mesa, porque é fácil você omitir alguma coisa porque você quer manipular uma situação ou então porque você, inadvertidamente, criar uma relativização que seja capaz de deixar confortável pra você liderar, por exemplo, uma conclusão, um desfecho favorável. Mas não pode, um casal ele tem que se resolver. Então, nós sempre sentamos, conversamos e resolvemos as coisas. As coisas mais difíceis, as coisas mais banais. Mas o fato de nós nos importarmos com isso, né, eu acho que cria uma confiança mútua, né, que faz você pensar o seguinte, se ela tá chateada comigo ou se ele está chateado comigo, é porque ele tem uma razão. Ele não tá fazendo isso por mesquinhez. O que que eu observo em muitos relacionamentos? Por que que eu te falo isso? Porque eu atendo pessoas, né, e às vezes eu atendo pessoas que estão em determinadas situações. Homens, mulheres, um dia eles estão ótimos, outro dia eles brigaram com o marido, brigou com a esposa. E a pessoa senta lá e desabafa, ah, tô falando tudo isso. E o que que eu percebo? E que a pessoa, ela numa situação de crise, ela atinge, ela vai pra uma posição de defesa e que coloca ela numa condição de revanchismo. Você não pode se defender da pessoa que você ama, você só se defende de quem te quer te atacar. Quem te ama não quer te atacar, quer resolver uma situação. É que a vida machuca, a situação dói, criou um problema. E aí eu vi as pessoas falando assim, mas também eu vou fazer isso, isso, isso. Mas por quê? Você tá pedindo a minha opinião ou você tá querendo só se desabafar? Ah, eu queria ver o que você tem pra falar. Então tá bom, por que que você vai fazer isso? E quando você vai perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, chega uma hora que a pessoa esgota. Eu falo, ah, mas você não sabe agora porque é... Então, existe um problema do que são os desacertos entre os casais que não precisa ser necessariamente uma briga, mas uma incapacidade de convivência, um não crescimento na convivência, que também é ruim. E essas condições de revanchismo, elas são, infelizmente, muito comuns. Isso é uma coisa que a gente não tem nem tempo pra lidar. Não dá tempo pra ficar brigado.